Ou você tá no TikTok ou você não tá, entendeu? O TikTok é muito forte. Eu sou a prova viva disso, né? É, exato. Se não fosse o TikTok... Exato. E aí eu falei... Né, eu aposto. Aí eu falei assim, se ela postasse um vídeo por dia, durante esse mês, ela ia ganhar mil reais, né? É. Se fosse dois vídeos por dia, cinco mil reais. Se fosse três vídeos por dia, dez mil reais. Hoje eu estou dez mil reais a mais na minha conta. E aí eu falei assim, Bruna, só que se você começar no primeiro dia com três vídeos, a moça tem que ir até o final. Se você começar no primeiro dia com dois, você tem que ir até o final. Não é tipo, ah, hoje que postei dois, hoje não sei o quê. Não, não é os mil garantido. Aí ela escolheu os três. Rapaz, meteu a cara mesmo. Foi desafiante. Desafiador. Foi muito desafiador, cara. Mas, sabe o que eu percebi? Até o Wagner, nosso fotógrafo, perguntou o que foi de diferente. Eu falei, olha, tipo, eu não ganhei muitos números. Porque a gente até pensou que pudesse dar mais engajamento e tal. Não ganhei muito número, mas me fez ter mais comprometimento. De tipo, eu preciso postar. Eu me dediquei, entendeu? Eu prometi que eu ia fazer isso. E aí, o que eu senti muito, que a galera em peso veio junto comigo. Eu abria meus DMs, é tudo. Gente, faz isso, faz isso. Era treinos e treinos que eu recebi. Ela nem teve trabalho. Eu não tive esforço nenhum. Às vezes eu não mandava pra ela. Mas era tipo assim, o povo me mandava todos os vídeos pra postar. E foi uma, tipo... Você entra nos comentários do vídeo, Ah, os 10K vem, os 10K vem, os 10K vem. Só estão me mandando, amiga, na minha direct é, Cadê o depósito da Bruna? Cadê o depósito da Bruna? Falei, gente, calma. Eu tinha que fazer ao vivo. É a questão da constância. O pessoal se acostuma. Aí, quando você para, o povo começa a cobrar. É, eu até fiz um vídeo. Tipo, gente, hoje é o último dia, né? Ontem eu fiz. Hoje é o último dia, tal, desse desafio. Só que, o que que eu faço? Eu continuo postando esses 3 vídeos? Ou eu, tipo, é um vídeo por dia, tá bom? A galera, não. Os 3, acho que eu falei, ah, tá bom. Ou você já postou? Postei um. É, que prima. Ah, eu tô tentando decorar. É, muito fácil isso. Eu tô perdida nessa daí. É, quem tem a ideia que tem a ideia que tá, né? Que prima, que... Que derrada, ó. Quem tem a ideia que tá, né? Eu tô quase decorando, eu tô quase. Eu tenho que ver umas 15 vezes até decorar. Quem tem o permisso pra tá andando? Quem tem o permisso pra tá andando? Meu Deus. Quem tem o permisso pra tá andando? Ah. O nível, o nível de Anitta, pero... Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho